Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu, meu personagem, estamos aqui com nossa série Iniciantes, aonde está com tempo já, sem fazer a série, cara. Então espera aí que vocês gostem, tamo junto, é nóis. E tamo aqui com o Marquinhos aqui, dando aquele apoio, né Marcos? Isso aí galera! É, tamo junto. Canal dele na descrição, canal dele na box, tamo junto. E hoje galera, a gente vai dar continuidade na nossa série, que faz um tempinho, devido aos problemas do PC. E mano, já sabe né? Meta 200 likes nesse vídeo. Eu sei que vocês conseguem, vocês vão vir aí agora, neste momento. Vocês estão chegando aí agora. Acabou de chegar no vídeo. Você já vai dar o seu gostei, você já vai abaixar aí nesse sininho e colocar pra ativar as notificações pra não perder nada. E também galera, vocês já sabem né galera? 200 likes aí não custa nada, vocês conseguem, vocês são zica. Então, bora pro vídeo. Vamos que vamos. É o seguinte. Você tá jogando a picareta fora? Não, eu tô bagunçando ainda aqui. Ah tá, o Marquinhos tá aprendendo galera. Vocês sabem aí que precisa de gente pra tá aprendendo. Ó, o que que a gente vai fazer Marquinhos? A gente vai dar um aumentado nessa casa? Porque a gente precisa de um pouco mais de espaço. E também precisamos fechar com um portão aí alguma coisa, porque bicho selvagem também ataca cara. Não, entendi. Então vamos pegar algumas coisas aí, pegar os recursos básicos. Eu vou fazer um machado pra mim que eu tô sem cara. É, também preciso fazer umas ferramentas aí. Então começa aí, pode fazer as ferramentas, pode ficar aí. O Marquinhos tá gravando galera, se vocês quiserem ver a visão dele no vídeo, só vocês clicar aí e dar aquela conferida cara. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui as coisas, deixa eu ver. Diversas estruturas, armas. Munição primitivo. Ataque. Tá precisando de cascalho cara. Deixa eu fazer uma picareta aqui. Vou pegar uns cascalho aqui galera, pra gente tá dando aquela ajeitada, mano. Deixa eu ver. Agora sim, agora já ajeitei a picareta aqui, o negócio agora é dar porrada. Agora só ajeitando aí devagarzinho, só vai vendo. Daqui a pouco vai ficar bom cara, daqui a pouco é que nem diz a turma. Deixa eu fazer aqui também uns esqueminha aqui pra gente tá se defendendo. Porque depois o bagulho vai ficar meio complicado. A galera que tá assistindo o vídeo aí sabe como é que é o Ark, né? E mano, sei que vocês vão perguntar, metralha? E o Ragnarok? Metralha, o que que tá acontecendo? Como é que vai ser e tal? Não sei o que. Mano, o Ragnarok ele vai vir. Só que por enquanto, cara, só dia 29, cara. Só dia 29 de agosto agora. Então sem crise, sem esperar muitas coisas aí. Porque tá ligado, né mano? Deixa eu fazer aqui mais um pouco, aumentar um pouquinho meu peso aqui. E vamos que vamos. Eu vou mais no peso aqui, o Mark. Não sei o que que você aumenta aí. É, eu já peguei um pouquinho de pedra aí. Já erguei um pouquinho o peso dele. Agora eu vou pegar um pouquinho de água lá, senão ele morre. Não, não deixa morrer não, cara. O pessoal mesmo... Quem tá iniciando... É, tem que ficar atento. Tem que ficar atento com esse bagulho aí que... Mano, você não tá ligado, mano. O Ark é um dos jogos aí que eu particularmente mais gosto de jogar, mas... Tem que ter água, tem que ter todos os recursos. E eu vou pegando aqui mais item, cara. Não tô nem vendo. Vamos aumentar a base. Depois que a gente aumentar a base, a gente vai fechar com aqueles portões dinossauro gate. Que é o que a gente vai ter. E eu vou aumentar muito o peso. Porque o peso é o que a gente vai utilizar agora, cara. É, isso aí. Normalmente... Lembrando a metralha, que dia que sai mesmo o Ragnarok? Dia 29, cara. Não tem jeito. O pessoal tá louco para... Porque o Ragnarok venha, mas não tem como, cara. Ragnarok tá complicado. O pessoal tava até falando pra mim, metralha, tu mentiu. Mas não é eu, cara. É o pessoal do jogo. São os produtores do jogo, cara. Não tem muito o que fazer. Tá ligado? E eles são os responsáveis pro jogo demorar tanto assim. Então eu não posso chegar e falar assim pra vocês. Não, vai sair. Ou não vai. Ou vai acontecer isso, cara. É o jogo mesmo, cara. Não tem o que fazer. É, então. Mas eu tava vendo uns vídeos aí que eles querem fazer umas coisas bem feitas. Então eles não querem soltar de qualquer jeito, né? Não, eles já falaram que enquanto não tiver 100%, eles não vão soltar. Não adianta. O pessoal vai ficar bravo. Vai xingar. Ah, não adianta. O pessoal do Ark, eles são bem, como é que eu posso dizer? São bem responsáveis nessa parte. Logicamente que o pessoal queria muito que o Ragnarok já saísse, né? Mas não vai sair, o que eu vou fazer? Eu vou chegar... Ah, não. Eu não vou mais jogar esse jogo, não sei o que e tal. Como muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, até achando que eu tinha dado informação errada, que adiou muitas vezes, cara. Muitas vezes mesmo. É, mas é só daquela opinião. Se for pra sair porcaria, é melhor nem soltar. Então, melhor... É, normalmente eles não gostam. Nem o pessoal do Ark gosta, né, meu? É. Com couro aqui. Eu vou fazer a forge já, ô, Marquinhos. Pra gente já ficar tranquilo. Deixa eu ver se tem os itens necessários. Pra gente já começar a queimar metal já. Beleza. Deixa eu ver aqui. Fabricação. O que que precisa? Precisa de pedra. 125 pedra. Então eu vou pegar algumas pedras ali. Eu sei que eu tô pesado. Deixa eu ver o que que eu preciso jogar aqui. Pra mim não ficar tão pesado esse metal. É, eu soltei umas aqui fora, aqui, ó. Deixa eu soltar aqui o metal. Vou tirar essa frutinha aqui, que não tem necessidade. Colocar esse metal. Colocar essas lascas aqui. Não dá pra pôr. Deixa eu ver se dá pra fazer um armário maior. Que daí a gente já tem um pouco, um espaço pra tá guardando o bagulho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê diversos? Não, dá pra fazer um barco. Estrutura, cama, cozinha, cultivo, fabricação. Cadê, cara? Não, não dá aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou... Opa. Tô mais perdido que isso aí que eu tirotei. Faz tanto tempo que eu não tô jogando, cara. Distância, munição, primitivo. Vamos lá. Distância. Ó, dá pra mim fazer o... Vou fazer a bolhadeira, cara. Tô precisando de fazer a bolhadeira. Vou pegar a bolhadeira. A gente pega mais couro. A bolhadeira é bom pra gente pegar o... Pegar o... Como é que chama? Pegar o nosso amigo... Ei, caramba. Pegar o piteiro, cara. Ah, o piteiro, né? É, a gente vai precisar de um bicho voador em breve. Ah, e é legal. Deixa eu ver. Cozinha, não. Cultivo, não. Fabricação, não. Badeiras, não. Madeira. Tá aqui. Armazenamento, cara. Vou fazer dois. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo. Aí já tem uns armarinhos aqui pra nós guardar as coisas. Deixa eu ver aqui. Já dá pra guardar aqui. Deixa eu colocar aqui no cantinho. A galera que tá assistindo aí, galera, por que que essa série se chama Iniciantes? Porque a gente vai começar ela do zero, tá ligado? Igual a gente tá fazendo aqui, ó. De boa, sossegado, sem pressa. Opa, deixa eu fechar essa porta aqui. Pra mim só colocar aqui o armário. Depois eu já abro. Deixa eu ver aqui. A galera deveria trabalhar na caixa, na baú, eu tô jogando no chão. Olha que feiura. Aqui, ó. Pronto, já. Se quiser guardar aqui dentro, aqui, ó. Dá pra guardar. É. Ah, dá pra guardar aí, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Agora eu vou ver atrás aqui do que precisa aqui pra fazer o resto das coisas. Deixa eu fechar aqui o lado aqui. Vamos aqui. Nossa, secretário. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou pegar as coisas pra já fazer o... A parte do... Deixa eu ver. Cozinha, não. É... Fabricação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que precisa, precisa de pedra. Vou pegar pedra pra gente já fazer uma forge. Daí a gente já começa a cozinhar metal, já. Ah. Assim. O problema é achar pedra aqui por perto, cara. As pedras quietinhas aí já foi tudo. Vamos lá, vamos lá pegar um pouco de pedra também. Mas tá sem dino aqui, a impressão minha? Os dinos sumiram tudo? Tá vazio aqui, hein? Não tô vendo nenhum dino, galera. O pessoal tava reclamando disso daí. Falou assim, metralha. Os dinos não tá aparecendo no mapa, cara. O que que tá acontecendo? Então eu tô estranhando isso aí mesmo, cara. Deixa eu ver aqui o que que precisa pra fazer. Madeira e coisa. Ah, não. Tem dino sim, ó. Tem dino sim. Deixa eu colocar aquela forge lá. A gente já... Tudo metal, a gente já começa a queimar. Já pra já fazer smith também. Ah, é isso aí. E daí a galera já fica mais atenta, né? Mano, o início, galera, não tem pra onde correr. O pessoal vai falar assim pra mim, metralha, mas não tem como você já ir atrás de bicho? Domar isso, fazer aquilo? Cara, não adianta. Não adianta. O início é isso aqui que vocês estão vendo, cara. Mas metralha, é o louco, mano. É, cara, não tem o que fazer, mano. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Cozinha. Estruturas. Vamos lá, estruturas de pedra. Vamos ver se dá pra fazer mais uma. Não dá? Deixa eu fazer aqui. É, porque a metralha falou pra mim. O começo é craftação. Craftar mesmo. Porque não dá pra você fazer quase nada. Não dá, não dá. Tem que craftar, cara. Deixa eu tomar uma água lá. Pegar mais umas pedras aí, só pra mim fazer uma fundação aí, que nós vamos aumentar um pouquinho mais pra frente. A casa tá parecendo um ovinho. A casa desse tamanho aí, falar pra você, cara. Falou em água, também preciso pegar aqui. Tamanho da casa, mano. Tem que fazer uma casinha maior, galera. Pera aí. Deixa eu só colocar a forja aqui. E pra galera que tá começando aí, ficar bastante esperto no que o personagem precisa. Na água, na comida. Cuidar não, senão morre fácil. Não, pra morrer é um tapa, cara. O Marcos mesmo já sofreu bastante. O que o Daniel disse pra vocês, ele tá começando no Ark, né? Ele tá se habituando no Ark ainda. Então tá aprendendo, cara. Tá aprendendo ainda. Mas vocês vão ver, cara. Logo, logo vai ter gameplay dele aí, que é onde ele já vai estar mostrando o que ele sabe, cara. Deixa eu transferir aqui. Beleza, transferi tudo aqui. Deixei o inventário vazio pra mim só pegar pedra agora, galera. Se tiver metal, você coloca aí dentro, entendeu? Tá, beleza. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Palha, tem bastante palha. Se tiver metal, você coloca aí dentro e coloca... Como é que chama? Coloca madeira pra tá fazendo aí. Vou pegar um pouco de pedra aqui, pra gente já tá fazendo alguma coisa. Já acendi aqui, já. Vou encher o inventário de pedra. Consegui acender aqui. É, deixa aí. Se caso tiver metal aí por dentro dos armários, aí você pega os metal e coloca aí dentro. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma inspecionada aqui no armário. A galera tinha perguntado pra mim o seguinte. Metralha, a optimização no PS4 e Xbox, qual a diferença? Cara, o jogo tá a mesma coisa. Tanto em um como no outro. Não mudou nada. Os consoles continuam a mesma coisa, cara. Ah, mas Metralha, eu acho que tá melhor em tal. Acho que tá melhor em tal. Não tem um melhor ou pior, cara. Tá a mesma coisa. Mesma coisa. Às vezes as pessoas podem até falar assim, a Metralha não quer falar qual que tá melhor, mas não tem melhor. Por enquanto, né? Não sei. Deixa eu pegar tudo aqui e fazer umas fundações só pra... Deixa eu ver quantas dá pra fazer. Fazer uma. Fazer um teto. Essa é a sanitária. Vamos ver. Não, não tô pesado. Não, dá pra mim dar uma aumentada aqui, galera. Vou aumentar geral aqui, cara. Vou aumentando a nossa casa. Show. Aí, ó. Vou aumentar tudo aqui, galera. Vou fazer aqui, puxando e tal, e puxar pra lá, ó. Deixa eu ver o que precisa mais aqui pra fazer mais umas... O que eu vou precisar mais é de madeira, cara. Vamos pegar umas madeiras ali e eu vou começar a ajeitar as coisas aqui, fazer o esquema, cara. Daqui a pouco a gente vai fazer uns portãozinhos aí pra ajeitar um lado, ficar melhor ainda. É, e dá uma dica pra galera que pra ir pegando o que é necessário pra fazer o que precisa. Se for pegando tudo, vai encher e o personagem vai ficar muito pesado. Não, o personagem meu já tá um peso do caramba. Tem que ir devagarzinho aqui, agora eu tô indo, ó. Tem que soltar. Tá vendo, devagarzinho aqui. Tá bem lento aqui, o tio metralho pegou bastante coisa. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Acho que eu já fiz mais duas fundações aqui, já dá pra dar uma ajeitada, deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos lá. Show. Vamos aumentar um pouquinho só, depois a gente já pega firme na parte dos portões já. Madeira, né? Precisa de madeira. Deixa eu ver... Deixa eu ver, tá... De palha? Não, deixa eu ver aqui. Precisa só de pedra. Pedra tá escasso aqui, galera. Tá uma beleza de pedra. Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que eu vou fechar aqui. Deixa eu ligar aqui na alimentação dele. Já tá precisando comer alguma coisa já. Deixa eu fechar aqui, galera. A gente vai fechar aqui. Deixa eu fechar aqui a parte de trás. Que é onde a gente vai subir. Eu vou colocar mais um lance de fundação ali do lado. Então, pra ficar mais fácil pra gente. Deixa eu ver. É isso aí, ó. Vou pôr mais um lance de fundação aqui, ó. Vou colocar mais três fundações aqui. Aí, pelo menos, a gente vai ficar mais tranquilo. Deixa eu pegar a pedra do chão mesmo. Só pra... Vou pegar a água aqui. Vai quebrando um galho. Pelo menos, já fica mais tranquilo. Aí, depois que eu fizer a aula aumentada... E, mano, que dia que sai essa série, cara? Mano, essa série aí eu vou tentar trazer pelo menos umas três. Uns três episódios por semana. Vai depender do feedback de vocês. Acima de 200 likes, eu trago uns dois ou três episódios por semana. Aí depende de vocês. Ah, metralha, tem que ter quantos likes? 200 likes em cada episódio pra gente dar continuidade, cara. Pra valer a pena. Não adianta nada também falar assim pra mim. Não, metralha, eu quero que você trai todo dia. Mas tem like? Tem um feed legal? Então tem que ter um feed, cara. Tem que ter um feed legal. Pra gente estar fazendo e ajeitando o esquema, cara. É, porém, a série tem mais opções. Tem que ter um feed. Sem feed aí não vai, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar mais umas fundações aqui. Chique, beleza. Agora aqui eu já vou voltar pra lá, cara. Informicação. Deixa eu ver. Ah, beleza. Show de bola. Esperto pra caralho, velho. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se tem metal aqui. Nós fizemos uma barra de metal, cara. Já evoluímos. Já progredimos aí, ó. Uma barra de metal de um monte que a gente precisa fazer, cara. Deixa eu ver se tem aqui. Ou aqui tem, ó. Mais duas, ó. Deixa eu pegar essas palhas aqui. Ficar com bastante palha no inventário, galera. Pra ver, eu tô tranquilo. Deixa eu colocar mais aqui. Vou tirar um peso aqui. Show. Eu tô com sede e fome tudo junto, cara. Deixa eu comer aqui do Trike aqui. O Trike tá com algumas frutinhas. Pelo menos já fica mais tranquilo. A gente vai finalizando aqui, galera. Vamos terminando a casa. Vamos ver se a gente consegue fazer os portões. Não sei se vai dar tempo. Porque já estamos com quase 20 minutos de gravação. Não quero ultrapassar muito os 20 minutos pra não ficar um vídeo tão cansativo, né. Mas a gente vai tentar aqui. Vamos ver se eu consigo já pegar algumas pedras aqui. Já finalizando ali a parte da casa. Eu sei que eu tô com sede, cara. O jogo fica me avisando direto, mano. Que isso, cara. Vamos devagarzinho, Jô. Já tá avisando a alimentação aqui. Vamos devagarzinho. O jogo não para. O jogo não para. Cara, eu vou ter que dar um jeito de ver isso aqui, cara. Não tem quase dino aqui. Não tem nada, cara. Voador. É, a galera tava reclamando realmente, cara. Ó, vocês estão com razão, cara. Olha só. Não tem indino no mapa, cara. Eu vou ter que dar um jeito de olhar isso daí. Ver o que que tá acontecendo. Se realmente é bug do jogo. O que pode ser. Deixa eu pegar bastante pedra aqui. Pelo menos eu já faço algumas fundações aqui. Já fica mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, inventário. Vou fazer três fundações. E parede, cara. Já vou fazer todas as paredes aqui. Dá pra andar? Não dá. Esperar aqui. Esvaziar. Aí, pronto. Já vamos andar, Mangolinho. Vamos aqui. Show de bola. Aí sim, galera. Já tá pesado de novo. Não, pesa pra caramba, cara. O início é... O peso é o crucial, cara. Às vezes a gente tá aí jogando pra lá e pra cá. Corre pra lá e pra cá. Pesou. Aí vem aquele bicho te atacar. Aí você não consegue correr. Aí você se ferra. É, por isso que é sempre bom tá... Se for coisa importante que você estiver jogando fora, você coloca dentro do armário. Dentro dos armários lá. Entendi. É mais madeira e palha aqui. É, madeira é bom guardar, porque no início agora a gente vai precisar. Entendi. Beleza, galera. Já tá aumentando aqui a casa. Deixa eu colocar mais uma fundação aqui. Beleza, cara. Deixa eu colocar aqui as paredes também, já pra dar um esvaziado no inventário. Colocar aquela... Aquele metal pra tá queimando, que daí a gente já faz a forja, ajeita o negócio aqui, cara. Metal, show. Duas barras de metal. Deixa eu ver aqui. Pra mim fazer aqui, eu vou precisar de mais três fundações. Três fundações aqui pra tá eliminando aqui, terminando aqui o que a gente precisa. Eu vou pegar mais pedra aqui. Já vamos tá fechando ali a casa ali, aumentando, cara. E isso daqui vai ser tudo online, cara. Não tem como. Como assim, metal online? Eu não vou fazer em off muitas coisas. Por quê? Eu quero que vocês acompanhem desde o primeiro passo, início, o que é, o que não é e tal. Porque, nossa, mano, é foda. O bagulho começa a ter uma situação que você começa a se perder no jogo. Se você começar a fazer tudo em off. Você começa a fazer tudo em off, aí você acaba fazendo muita coisa e não passa o que precisa pros inscritos. Nossa, cara. Preciso de... É. Aumentar o peso aqui. Vamos lá. Aí eu que comecei agora há pouquinho, já tô no leve 18. Então, é rapidinho pra subir. Sim, esse aqui já vai subindo. Rapidinho pra subir. E a mecânica, galera, você pega rapidinho. Você tem que ir fuçando, tem que ir jogando, grafitando, pra não pegar o jeito do jogo rapidinho. Não, pega. Depois que você pegou o jeito aí, cara, não tem jeito. Já era. É, que nem o pessoal fala. Às vezes, até o cara mais noob que nem o tio metralha consegue jogar, cara. Se eu consigo, todo mundo consegue, cara. Até minha filha tava jogando esses dias, cara. Eu também. É, meu filho também tá falando aqui do lado. Todo mundo joga, cara. Porque é o seguinte, é um jogo simples, mas pra jogar assim, tipo, do jeito que eu tô falando assim, é tranquilo, tá ligado? Não PVP. Porque PVP aí já é um bagulho mais hardcore. Ai, ai, ai. Caramba, 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 carno, 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 carno. Vaza, não vem pra esse lado, não. O que aconteceu aí? Não vem pra cá, não. Eu tô pegando as coisas que eu joguei no chão e guardando no armário. Cara, tem um carno ali, ele tá atacando geral, ali é onde é que eu ia pegar pedra. Então, ali a gente nem adianta ir, cara. Por enquanto. Por enquanto nem adianta a gente ir lá, galera. Você acha que eu vou lá? Só na cabeça do C. Eu sei que vocês estão loucos pra mim. Vai lá, metralha. Vai lá matar o carno. Não, não vou. Não vou, cara. Se o carno vir aqui, ele mata nó. É rapidão, não dá nem nega. Deixa eu ver aqui. Eu recomendo não ir lá mesmo, não, cara. O carno vai vir, que vai vir babando aqui. Pegando. Beleza, aí ó. Já deu uma aumentada boa na casa, aí ó. Você viu aí? É, e fazer a fundação, a casa, é importante a cama, pelo menos pra salvar, né? É, tem que ter a cama. É, começa tudo do zero, aí o bicho pega, mano. Deixa eu ver se tem mais metal aqui pra mim pôr. Tem quatro, precisamos de cinco pra tá fazendo. Chique. Dando alimentação pro cara, senão ele morre. Agora já era aqui, cara. Eu, pelo menos assim, pra mim aqui, eu acho que já foi. Deixa eu ver, dá pra fazer mais algumas fundações, mas eu vou deixar pra depois, cara. Porque aí a gente já termina aqui, fecha. Só que como a gente já tá com 20 minutos de vídeo, eu vou tá finalizando, cara. Porque, muito vídeo aí. Mas galera, é o seguinte, a gente vai terminando aqui, né? Depois a gente vai tá trazendo mais um vídeo aí, essa semana, ou a semana que vem. Eu acho que esse daqui é o primeiro vídeo que eu vou tá trazendo, hoje é quarta-feira. É quarta? Hoje é quarta, né? Isso. Quarta-feira hoje. Então hoje é quarta-feira. Então, pode ser que eu só trago esse vídeo essa semana. Na semana que vem eu vou tá trazendo mais vídeos da série Iniciante. E vamos ver o wipe desse vídeo. Se esse vídeo for bom, se esse vídeo começar a dar resultado, os 200 likes, a gente começa a trazer dois vídeos. Aí, o que a gente vai fazer? Olha pra ficar bacana pra vocês, tá? Você que tá assistindo o vídeo agora. A gente vai pegar, chamar três inscritos pra tá jogando com a gente. Em vídeo. Isso mesmo. Por exemplo, você viu, só que tem que ter, bater 200 likes. E aí, a gente vai escolher três inscritos pra tá jogando com a gente. Só que vai jogar direto? Não. Três inscritos num vídeo, três inscritos no outro e assim por diante no PS4. Então, quer participar dessa série? Vamos bater a meta de 200 likes. Vamos bater a meta de visualizações aqui, que é acima de mil visualizações. E vamos apoiar também o canal do Marquinhos. Cola lá no canal, coloca a hashtag Tio Metralha, onde você vai tá ajudando o canal dele. E também pra tá jogando com a gente, beleza? Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal Tio Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês e fui! Quer falar alguma coisa ou... Marquinhos? Valeu, galera. Abraço aí e se inscreva.